Nós vamos passar agora a Tribuna Livre requerida pelo governador Ricardo Queabai. Vamos passar para o ex-governador Casagrande, que era 15 minutos. O Ricardo Queabai, antes de o Casagrande, que ele vai iniciar o seu discurso, eu pediria ao autor do requerimento da Tribuna Livre que falasse sobre o currículo de Casagrande para mim. Faz-lhe o favor. O Renato, embora eu acho que dispensa a apresentação de currículo, mas eu acho que é importante ter alguns dados aqui que talvez alguns não saibam. O Renato Casagrande é natural de castelo, interior do Espírito Santo. É engenheiro florestal e bacharel em direito. Atualmente preside a Fundação João Mangabeira, instituída pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Já atuou no Executivo e no Legislativo, com destaque para os cargos eletivos de deputado estadual, senador e governador do Estado. Obrigado, Ricardo. O vereador Queabai, se o vossa excelência tomou o mandato do deputado federal do governador Renato... Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, presidente Ivan Carline, pela oportunidade de a gente estar aqui nessa casa. Obrigado ao vereador Ricardo pelo requerimento. Mas eu quero agradecer a todos os vereadores. Tia Nilma, que faz parte da mesa, a Patrícia, que faz parte da mesa, o vereador Oswaldo Maturano, que é membro da mesa. Mas também agradeço ao vereador Elio Sandro, ao vereador Elio Sandro, ao vereador... Ex-líder e futuro líder. Ao vereador PM Chico, ao vereador Mirim, do Alvorada, ao líder vereador Rogério Cardoso, ao vereador Adeilson, da Oste Super, ao vereador Zé do Renascer, ao vereador Bruno, ao vereador Bruno Lorenzucci, ao vereador Anadelson, ao vereador Reginaldo Almeida, ao vereador Naldinho Borgo e ao vereador Valdir, do restaurante, e à vereadora Dona Arlete. Muito obrigado. Obrigado aos ex-vereadores que estão aqui. Está aqui o João Arten, que foi vereador, também por muitos mandatos nessa casa. Está aqui o vereador Walter Von Kuhn, que foi vereador. Está aqui o ex-vereador Zé Newton. E obrigado ao vice-prefeito... Arnaldo Borgo, que agora está aqui com semente plantada aqui. Foi do PSB. Obrigado, Arnaldo. Ao Jorge Carreta, nosso vice-prefeito. Leve o abraço... Leve o abraço ao prefeito Max. Eu faria uma visita ao prefeito Max hoje, mas ele teve que ir à Brasília. Então, leve o meu abraço a ele. Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui. Cumprimentar o Gavine, que é o presidente do PSB local. Ao Júnior Bola, que é subsecretário de Educação. A CEIA, que é do Movimento de Mulheres. Ao Rafael, que é da Executiva Estadual. Obrigado a todos vocês. Eu, na pessoa do Edson, da Dona Zélia e do Tarcísio Damasceno, eu comento a todos os meus amigos que estão aqui participando desta solenidade. Está certo? E dessa reunião. Eu pedi a permissão para vir à Casa Legislativa. E eu tenho feito isso, viu, Ivan? Tenho ido às câmaras de vereadores. Tenho conversado um pouco com os vereadores. Vocês sabem que, depois que eu terminei o mandato de governador, e o vereador Oswaldo Maturano lembrou bem aqui, eu já tive a honra de ter sido deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e governador. E, acabando o mandato de governador, eu tomei a decisão de me afastar um pouco fisicamente do Estado. Porque eu compreendo que deva ser assim. Quando você termina um mandato, é bom que você se afaste um pouco. Porque quem está entrando tem que ter toda a liberdade para trabalhar e produzir para o povo que representa. Então, eu me afastei por dois anos e três meses, sem percorrer o Estado do Espírito Santo. Vocês sabem que eu gosto muito de militar politicamente, gosto muito de andar pelo Estado afora. Mas eu me afastei para poder deixar o governo que chegou, tomar posse, desenvolver os trabalhos que tinha que desenvolver. Não me afastei mais porque o governo que entrou não me esqueceu. Eu tentei esquecer, mas o governo que entrou não esqueceu. Então, eu tive que ficar presente e, muitas vezes, fazendo o debate com relação aos dados de governo. Mas eu assumi a presidência da Fundação João Mangabeira. João Mangabeira foi o primeiro presidente do Partido Socialista Brasileiro. Foi um deputado federal baiano que presidiu o partido a partir de 1947, quando o partido foi organizado e fundado. O partido faz agora 70 anos de organização no país. Então, assumi esse papel, meu vereador Sérgio Camilo, de Cariacica, daqui presente. Quero agradecer muito a presença sua aqui conosco. Gostaria, gostaria... Então, assim, assumi a presidência da Fundação e passei a fazer um debate sobre projetos do país. Passei a percorrer o Brasil, a andar os estados do Brasil, como secretário nacional do Partido Socialista Brasileiro e como presidente da Fundação João Mangabeira. E uma hora muito difícil para a política brasileira, porque há muito tempo a gente não vivia uma situação como essa que a gente está vivendo neste momento. Se a gente pensar um pouco o que foi e o que tem sido a economia política brasileira, desde quando o Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral, em 1985, de lá até agora, tem um período de 32 anos e meio. Nós vamos ver que a gente avançou em algumas coisas. A gente não pode só olhar o lado ruim. Algumas coisas nós avançamos. Avançamos, por exemplo, na área de educação, porque o ensino básico, fundamental, hoje está praticamente universalizado no Brasil. Avançamos com a igualdade, uma igualdade, uma semelhança, não igualdade, de salário de professor através do piso. Avançamos no Sistema Único de Saúde. Avançamos no Sistema Único de Assistência Social. Avançamos no Seguro Desemprego. Avançamos na Constituição Cidadã de 1988, que foi fruto da redemocratização do Brasil. Avançamos na democracia, porque este é o período de maior, maior período democrático que o Brasil já vivenciou desde 1889, quando foi proclamada a República nesse país. Quando saímos da monarquia e entramos na República, se a gente analisar a República Velha, que foi até 1930, foram períodos muito frágeis de República, que os presidentes, às vezes, eram indicados, as eleições eram manipuladas, literalmente. E de 1930 até 1945, foi Estado Novo de Getúlio Vargas, governo autoritário, que se tornou mais autoritário com a Constituição de 1937. E de lá para cá, a gente teve o governo militar de 1964 até 1985. Então, esse é um período mais longo de democracia. Então, nós avançamos na democracia. Nesse período, dois presidentes foram afastados, presidente Collor e presidente Dilma, foram afastados e as instituições continuaram funcionando. Então, mostra que a gente avançou com relação às instituições. Não podemos olhar só o lado ruim. Mas por que, então, que a gente não consegue ter um voo de águia na economia? Por que que o Brasil, por que que o Brasil dá um voo sempre de galinha? Voa, pousa, voa, pousa. Na década passada, a gente achou que a gente estava entrando no primeiro mundo. Presidente, a gente achou que estava entrando no primeiro mundo. Presidente Lula, muito popular no mundo todo. O Brasil crescendo, como nunca. Mas veio de novo a outra crise. E se abateu sobre o Brasil. O que que está acontecendo e o que aconteceu nesses 32 anos e meio? Nós avançamos em algumas coisas, mas não fizemos, o Brasil não fez, as reformas que esse país precisava que fosse feita. Literalmente. Então, nós sempre estamos surfando na onda dos outros. Se a China vai bem e compra muito minério nosso, muito alimento, muito granito, muito mármore, muita celulose, nós vamos bem. Se a Europa vai bem, nós vamos bem. Se os americanos vão bem, a gente vai bem. Mas, quando dá um suspiro pelo mundo afora, o Brasil cai. Cai porque nós não implantamos aqui um projeto autônomo de desenvolvimento. Por isso que a gente tem que fazer, de fato, algumas reformas. Mas as reformas que a gente tem que fazer, estruturantes, não são essas reformas que estão aí. Propostas. Essas propostas. Temos que fazer algumas reformas que possam diminuir a desigualdade no Brasil. Sabe qual o tamanho da desigualdade nesse país? Sabe qual o tamanho da desigualdade nesse país? A riqueza que seis brasileiros têm, a riqueza que seis brasileiros têm, é a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres têm. A mesma riqueza que seis brasileiros mais ricos têm, é a mesma que os 100 milhões de brasileiros mais pobres têm. Então, qualquer ação nossa, qualquer reforma que a gente fizer, tem que caminhar na direção da gente diminuir as desigualdades, não de ampliarmos as desigualdades. Qualquer ação nossa tem que ser na direção da gente melhorar a representação política, não piorar a representação política. Por isso que eu defendo, sempre defendi, e nós temos que defender, um papel mais protagonista dos municípios, das cidades. Nesses 32 anos, houve uma concentração de recursos na União. A União criou contribuições, a União segurou tudo na mão, a União faz convênios de uma emenda parlamentar de 100 mil reais para atender a maior cidade do Espírito Santo, que é Vila Velha. A União faz um convênio para fazer uma pracinha, pracinha no tamanho, num bairro de Vila Velha. A União cumpre papéis que não são papéis de um governo central. Para que vai fazer isso? Isso aumenta a burocracia, aumenta a corrupção, isso não permite chegar o dinheiro aonde ele tem que chegar, que é nas pessoas, o dinheiro, dos impostos, dos tributos. Então, assim, uma reforma do sistema federativo, e aí os vereadores têm um papel, eu tenho feito essa proposta para todos os vereadores, presidente Ivan Carlini, que os vereadores têm que ter um trabalho que é o dia a dia de vereador, eu infelizmente nunca fui vereador, mas já fui parlamentar, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui senador, sei como o varejo do dia a dia consome os nossos mandatos. Sei como é, e sei que o varejo é tão importante quanto qualquer outro assunto para as pessoas que estão procurando a gente, que as pessoas que procuram para resolver alguma coisa pessoal é porque está precisando daquilo. Mas a Câmara de Vereadores precisa discutir com as demais Câmara de Vereadores uma pauta estratégica, e uma pauta com a nossa bancada federal, para que a gente possa alterar a Constituição, para que se nesses 32 anos a gente concentrou na União, os próximos 30 anos tem que ser para concentrar nas cidades, tem que prestigiar as cidades, tem que dar responsabilidade à cidade, tem que parar com essa burocracia que só nos leva a desvio e a não aplicação dos recursos de forma adequada. Tem que melhorar a representação política. Olha que a gente não conseguiu fazer uma reforma política decente nesses 32 anos, e aí nós, boa parte aqui, alguns novos de mandato, mas alguns aqui com mais mandato, não é como o Ivan que já tem sete mandatos de vereador, nós, nós, que disputamos a eleição até 2014, nós vivenciamos um período e um ambiente que quase tudo era por dia na eleição. Então a gente ia às empresas, pedia recursos para a campanha, e de 2014 para cá, especialmente com os escândalos de desvio de recursos, qualquer um que foi a uma empresa pedir recursos para a campanha, tendo usado em campanha, virou bandido. Tem uma condenação à política de uma forma geral, tem uma criminalização da política de uma forma geral, porque não se clareou, não deixou transparente o sistema de financiamento de campanha. Tudo podia, a eleição de 2016, não vou nem perguntar a vocês como é que vocês arrecadaram dinheiro porque não tinha dinheiro nem dos partidos públicos e nem dinheiro das empresas. Então vocês tiveram que se virar nos 30, como se diz, para poder viabilizar a eleição de campanha. Então hoje nós temos 35 partidos organizados, um sistema de financiamento que tem que ser definido. Eu sempre defendi financiamento público de campanha, sempre defendi. A população não quer financiamento público, não. mas a população não está vendo agora que o financiamento privado pode ser mais caro do que o financiamento público. Sempre defendi para evitar. Meu nome apareceu na delação de uma empresa porque eu fui lá pedir recurso para a campanha em 2010 e fui mesmo. Assumi que fui e fui pedir recurso para a campanha. Era isso que a legislação me permitia fazer. Então temos que avançar nesse sistema, no sistema político eleitoral, partidário na organização, agora parece que vai votar alguma coisa. Esse ano, cláusula de barreira, fim das coligações, estão discutindo distritão, estão discutindo financiamento público, tem uma discussão aí. Mas é sempre no varejo. Nunca se conseguiu uma hegemonia para votar uma proposta mais completa. Mas alguns passos são importantes que sejam dados. Nós, por exemplo, o Brasil não fez a reforma do sistema tributário. O país, como o Brasil, que tem essa concentração de renda, o mecanismo mais importante para distribuir renda é a coleta e a arrecadação de tributos. E aqui no Brasil, o sistema tributário incide mais em quem produz e em quem consome e incide menos em quem tem alta renda e alto patrimônio. Quem tem muita renda paga menos proporcionalmente do que tem do que quem tem baixa renda. Quem tem muito patrimônio quem tem muito patrimônio paga menos do que quem tem pouco patrimônio. De vez em quando a gente vê um milionário, um bilionário, um trilionário americano ou europeu repassando seu patrimônio para a universidade é um gesto altruísta, mas também ele faz isso porque se ele for passar para alguém da família o que a receita vai cobrar dele não compensa ele passar. As grandes fortunas. Então assim, um novo sistema tributário para que a gente possa arrecadar mais, para que isso seja transformado em política pública é o que nós precisamos. Qual a razão de nós estarmos na política? Só tem uma razão, é nós fazermos justiça, praticarmos justiça. Só tem essa razão da gente fazer política nesse país. Por isso que eu percorro o Brasil e a partir de março passei também a visitar um município por semana, como estou visitando vou dar mais cinco já passou. Tá bom, eu estou concluindo. Como estou fazendo aqui em Vila Velha hoje, para que a gente possa debater que a saída do país não é a negação à política. A saída do país é a boa política. O que é a boa política? É a política com ética, com decência, com transparência, é a política com humildade, é a política com moral, é a política com sem prepotência, sem arrogância, é a política com diálogo. É isso que é a boa política. Vamos ver o que aconteceu em fevereiro aqui no Estado do Espírito Santo com a Polícia Militar, com a área de segurança pública. Aqui tem o PM Chico que é policial militar. Nós não podemos, nós da política, não podemos incentivar nenhuma paralisação de forças policiais. Eu não incentivei, não incentivo, porque eu sei da responsabilidade da polícia. Mas, o governo tentou aniquilar a polícia. Tentou matar a polícia em um dia, em dois dias. Está certo? E esse tensionamento, esse tensionamento esticou a corda e a polícia viu assim, se eu ceder, estou ferrado, se eu não ceder, estou ferrado. Então, alimentou o movimento. Então, assim, a prepotência, a arrogância, a falta de diálogo, alimentou o movimento. e o prejuízo foi enorme. Quase um mês de manifestação, duzentas pessoas perderam a vida, a imagem do Espírito Santo no mundo todo, muito negativa, e um prejuízo econômico que a gente não consegue calcular. Então, hoje em dia, com essa técnica aqui de rede social, as pessoas têm capacidade de mobilização e as pessoas querem ser consideradas. Então, acabou aquele modelo de gestão em que um governante manda e nós embaixo obedecemos. Não, acabou. Hoje a gestão é de igual para igual, com o amor horizontal. Quando nós governamos o Estado, para que eu possa encerrar, então, a minha fala, quando nós governamos o Estado do Espírito Santo, tivemos muitos erros, lógico, não tem quem tenha mandato que não tenha erros, tivemos erros, mas nós procuramos governar junto com a sociedade, ouvindo a sociedade. E governando numa época difícil de governar, debatemos fim de rótis de petróleo, fim de fundap, crise iniciando, mas nós fizemos nesse tempo os maiores investimentos da história desse Estado. Quando eu cheguei no governo do Estado em 2011, eu recebi um governo organizado na área fiscal do ex-governador que é o atual governador. Recebi o Estado organizado na área fiscal, mas recebi o Estado desorganizado na área social. Quando eu entreguei o governo, nós entregamos o governo quatro anos depois, nós entregamos o Estado organizado na área fiscal. Qualquer conversa fora disso é de gente que quer construir uma farsa para tentar destruir adversário. Entregamos o Estado organizado na área fiscal. E, modéstia à parte, entregamos o Estado com investimentos fortes na área social. Estado presente, que é o programa de enfrentamento da criminalidade, investimento em saúde, reabrimos para o Hospital do Cerro Viários, investimos no Hospital Evangelho, recuperamos os hospitais públicos de Vila Velha, construímos o Jaime Santos Neves, o São Lucas, investimos em escolas diversas aqui em Vila Velha, reformadas e construídas por nós, vocês foram testemunhas disso, porque só tem essa razão da gente governar bem o Estado. Governar bem o Estado e a Prefeitura é para sobrar dinheiro para aplicar para aqueles que precisam, porque aqueles que não precisam chegam, chega fácil até nós, um grande empresário, um servidor público de alto salário, uma entidade forte, chega tranquilo aqui na Câmara, como chegava no gabinete meu de governador, agora o cidadão que está desempregado e que precisa de uma linha de ônibus que mora lá na região 5 de Vila Velha para chegar aqui na Câmara de Vereadores é uma luta, às vezes não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Então, essas pessoas precisam que nós vamos ao encontro delas. Por isso que a gente fez investimento forte, como lá na região 5. Lá nós calçamos praticamente tudo, Normilha, Terra Vermelha, os bairros diversos que a gente calçou naquela região. Então, assim, quando você governa bem, com seriedade, usando bem o dinheiro, onde tem que usar, a gente consegue fazer a boa política. Então, assim, acho que esse é o caminho. Caminho da gente governar com seriedade, governar com resultado. Também não tem esse negócio de seriedade sem resultado. Seriedade só pode andar com resultado. Tem gente que é muito séria mas não consegue produzir nada. Aí também não adianta nada. Tem que ser séria e tem que produzir. Tem que ser eficiente para que a gente possa, de fato, melhorar a vida das pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. me coloco inteiramente à disposição dos vereadores e das vereadoras. Obrigado.